A Libertade Não diga nada, não diga nada Aposto que estou fazendo a cabeça de alguém O que não vem, pega na minha mão Dança contigo comigo Confiar pra tu desavis que tu dei amor Oh, Dioro! Então l된... Dioro... Dioro... E olha o no do... Dioro... 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 E olha o... Dioro... 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 A liberdade faz parte da natureza, que beleza, a gente tem liberdade Olha lá, faça por mim, não diga nada, não diga nada Aposto o sapato na cabeça de alguém, porque não vem, pega na minha mão Pensa, curte comigo, porque a natureza diz que tudo é amor Oh, i ano, la, 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 la Coração de pedra fria, pedra de fogo do mar Pedra de cristal e luna, ninguém pode tocar em você Pedra de cristal e luna, ninguém pode tocar em você Sei que você brilha mais do que luz Cor de marco, é bonita e carinhosa Coração de pedra fria, gosto dela encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona, te foco na cama Pedra de pesado Te chamo de dona, te foco na cama Pedra de pesado Coração de pedra fria, pedra de fogo do mar Pedra de cristal e luna, ninguém pode tocar em você Pedra de cristal e luna, ninguém pode tocar em você Sei que você brilha mais do que luz Cor de marco, é bonita e carinhosa Coração de pedra fria, gosto dela encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona, te foco na cama Pedra de pesado Te chamo de dona, te foco na cama Pedra de pesado Puffo Coração de pedra fria, pedra do fogo do mar Pedra cristalina, ninguém pode tocar em você Pedra de cristal e luna, ninguém pode tocar em você Sei que você brilha mais do que luz Cor de marco, é bonita e carinhosa Coração de pedra fria, gosto dela encantador Conquistou meu coração Te chamo de dona, te foco na cama Pedra de pesado Te chamo de dona, te foco na cama Pedra de pesado Menina linda, contigo quero falar E palavras de amor, numa noite de luar Fala bem baixinho, no teu ouvidinho Com muitos carinhos, a tua boca vou beijar Fala bem baixinho, no teu ouvidinho Com muitos carinhos, a tua boca vou beijar Minha mão muito atrevida, te adornecendo de amor Acariciando teu rosto, como fogo meu calor Pouco a boca, pouco a frente, boca por boca Fazendo gostos iguais Fazendo gostos iguais Como se fosse um sol Assim a história termina Comigo e você, um olhadinho de suor Minha mão muito atrevida Te adornecendo de amor Te adornecendo de amor Acariciando teu rosto É como fogo meu calor Pouco a pouco, pouco a frente, boca por boca Fazendo gostos iguais Fazendo gostos iguais Como se fosse um sol Assim, tudo bem linda Comigo e você, um olhadinho de suor Um pouquinho mais Sejam muito fãs Sejam muito fãs Sejam muito fãs É, é, menina Me diga quem é você Quero saber o seu nome Quero ser o seu bem querer Ei, ei, menina Chegue mais perto de mim Quero te dar um abraço, menina Quero ganhar meu carinho Quero te dar um abraço, menina Quero ganhar meu carinho Ei, ei, menina Estou ando por você Quero ganhar teu amor Seja lá como vou Quero ser o seu bem querer Ei, ei, menina Do rostinho, velho e caro Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Ei, ei, menina Estou ando por você Estou ando por você Quero ganhar seu amor Quero ser seu amor Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Ei, ei, menina Estou ando por você Estou ando por você Quero ganhar seu amor Ei, 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 menina Do rostinho, velho e caro Quero te dar um beijinho, menina Quero ser seu namorado Quero te dar um beijinho, menina Quero te dar um beijinho, menina Oh, baby, love you Te amo, meu bem May I love you Onde estás, meu bem Goodbye, bye, lute Oh, goodbye, bye, lute Oh, goodbye, bye, lute Oh, goodbye, bye, lute Oh, goodbye, bye, lute Eu vou apostar, eu não vou eu A foto minha filmou, amor Claro que te amo, meu bem Mas agora, goodbye, bye, love 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E me amar Você só pensa mesmo É me deixar E por isso Parece viver sempre sozinha Você Não pensa no amanhã Nem no depois Não pensa no futuro De nós dois E por isso Vai desmorrer na solidão Você me magoou Você me machucou Feriu meu coração Feriu meu coração A sua gratidão Você Você nunca pensou Em me amar Você só pensa mesmo É me deixar E por isso Vai viver sempre sozinha Você Não pensa no amanhã Nem no depois Não pensa no futuro De nós dois E por isso Vai desmorrer na solidão Você Eu odeio seu coração Eu odeio seu coração Eu odeio seu coração Vem sim, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você Quando o telefone toca, vou correndo a perder Não escuto a sua voz, meu coração Quer se perder de amor por você Bem-vindo, escreva uma cartinha, por favor Olhe o telefone, dizendo que está sozinha Sozinha eu estou, esperando por você Trancado num apartamento, só pensando em você Sonhando, beijando meu rosto Abraçar os corpos luz Sem pessoas, sem ninguém Te amo de chão, meu bem Sonhando, beijando meu rosto Abraçar os corpos luz Sem pessoas, sem ninguém Te amo de chão, meu bem Amor de chão, beijando meu rosto Amor de chão, beijando meu rosto Bem-vindo, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você Eu, quando o telefone toca, vou correndo a perder Não escuto a sua voz, meu coração Quer se perder de amor por você Bem-vindo, escreva uma cartinha, por favor Amor de chão, beijando meu rosto Sozinha eu estou, esperando por você Trancado num apartamento, só pensando em você Sonhando, beijando meu rosto Abraçar os corpos luz Sem pessoas, sem ninguém Te amo de chão, meu bem Sonhando, beijando meu rosto Abraçar os corpos luz Sem pessoas, sem ninguém Amor de chão, beijando meu rosto Amor de chão, beijando meu rosto Tão lindo, as ondas a rolar Parece até pedir uma canção na sua voz Amor de chão, beijando meu rosto Este mar Que é a esperança De um jangadeiro Que sai noite de lua E volta pela madrugada Com lágrimas nos olhos E saudade de sua amada Caíme, olha o sol Refletindo Refletindo Nesta areia Branca Igual Até os cabelos E o vento Neste coqueiro Em forma de canção Grava bem Grava bem O teu coração O retrato Desta areia Que é linda Que é linda E que um dia Alguém chegou Deixando uma cruz Então Jesus Abre o seu foro Abre o seu foro Caíme, olha o sol Caíme, olha o sol Abre o seu foro Branca Igual 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 Abre os cabelos E o vento Leste coqueiro Em forma de canção Grava bem O teu coração O retrato Desta baía Que é linda e que um dia alguém chegou Deixando uma cruz, então Jesus abençoou